No vídeo de hoje você vai descobrir o porquê Igor Hickler não será mais o rei Salomão em Reis da Record TV. Hoje vamos contar detalhes sobre uma notícia bombástica e muito importante que saiu nas redes sociais sobre a carreira do ator Igor Hickler. Antes de entrarmos no assunto do vídeo vamos falar sobre a vida e carreira de Igor Hickler. O ator Igor Hickler que tem em seu currículo os personagens de muito sucesso. Começando pelo vilão Alberto na novela Flor do Caribe em 2013 na Globo e passando pelos mais recentes sucessos do ator na Record TV. Em 2016 viveu o saque da novela Apocalipse. Em 2019 participou do último capítulo de Jesus como Paulo de Tarso. Em 2021 interpretou Lucifer de Gênesis. O vídeo pessoal é casado com a cantora Aline Virland que interpretou o grupo Rouge desde maio de 2015. No entanto a relação começou em 2010. Eles são pais de Antônio nascido em 26 de setembro de 2014. O ator nunca escondeu de ninguém que o seu maior desejo sempre foi o de interpretar o rei Salomão. A Record TV chegou a confirmar no especial de final de ano Família Record que o papel de rei Salomão seria do ator. Notícia que deixou o ator eufórico. Na ocasião o ator disse Eu pedi muito por isso. Eu amo meu ofício. Eu amo atuar. Revelou o ator. Porém uma notícia recente frustou o ator. E por que Igor Hitler não será mais o rei Salomão? Entenda toda a história. Recentemente o ator participou de uma entrevista ao programa Vênus Podcast ao lado de sua esposa. O ator não entrou em maiores detalhes, mas disse que continua na emissora à espera de novas oportunidades. E esse desligamento de reis partiu diretamente dos diretores de teletramaturgia da emissora. E aí, o que você achou da saída de Igor Hitler de reis? Deixe nos comentários se você gostaria de vê-lo interpretando o rei Salomão. Ou na sua opinião a emissora acertou, pois tem outros atores também capacitados para fazer o personagem. Deixe nos comentários qual ator você gostaria de ver interpretando o Salomão. Estou no canal? Inscreva-se, deixe seu joinha, seu like e compartilhe os vídeos para divulgar o canal. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.